Não sei por que não posso ser sincera Se nos meus sonhos eu te confesso Os pensamentos que tenho em mente Porque se fui e tu me causaram Eu não queria te ver agora E não chorar essa luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer Que eu não sei o que vou fazer Luta além do escápio é meu coração Luz da lua me traz valor Entre as estrelas da constelação Nesse instante eu me pergunto Qual o destino que eu terei Se o amor eu encontrarei Ter um arreio pra ser feliz Ter o amor que eu sempre quis Se o vento sussurra teu nome E meu coração bate em compasso Será que o destino nos consome Ou nos reserva um bom abraço As notícias tem se imundi E meu sorriso ilumina minha mente Eu te encontrar e dizer em mim Que este amor é meu presente Entra além do escápio é meu coração Luz da lua me traz valor Então juntos vamos estar Sob a luz do ar a brilhar A brilhar E eu sempre vou perguntar Qual o destino que eu querei Se o amor encontrarei Ter uma vida, ser feliz Ter um amor que eu sempre quis Ter um amor que eu sempre quis